Jônatã, Caio... Conseguiu levar pra dentro da área, olha o Caio, levou pro meio, bela jogada, rolou, tá pintando o gol de empate! Gol! Passa de novo e o outro jogo lá que estamos acompanhando daqui a pouco depois do ataque, Leandro Córdoba. Lindo passe, Lucas Ramos bateu pro gol! Gol! A bola sobrou pro Jonathan. Abreu na ponta direita, pro Pato, colocou na boca do gol, pintou e o gol! Gol! Toda ideia devolveu pro Jonathan. Vai por dentro com ela, dominada. Agora faz o lançamento pro Carrijo, chegar nas costas do Wellington, chegar cruzando pro meio da... Bola atrasada pelo Pato pro Jonathan. Abre bem, lá pro lado esquerdo pro Leonardo. Jonathan olhou pro campo de ataque e fez um bom lançamento. Bele toque de calcaiá aí do Jonathan, que agora caído conseguiu se levantar, ficar com a bola. Olha o Jonathan. Epa! Nossa Senhora! O que é que é isso? É chate... Bola com o Jonathan, se livrou, vai bater, bateu pra fora. Pressionado pelo N. O Jonathan roubou, girou. Gira lá. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E aí